Resumo da novela, Reis, de 25 de abril de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Reis, segunda-feira, 25 de abril de 2022. 50 anos depois, Samuel recebe o carinho de Eloá. Liderados pelo rei Naás, os amonitas ameaçam os israelitas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho